Oi, tudo bem? Eu sou o Antônio, do Colégio Morialdo. Tenho nove anos e gosto muito de estudar aqui porque meu professor faz vários experimentos comigo, não só comigo, mas com todos os meus colegas. Gosto muito também das atividades que ela faz diferenciada, a gente aprende sobre várias coisas novas, assim, consegue ter uma noção daquilo, que já entende outra coisa, achei isso muito, muito legal. Eu gosto muito de ficar com meus amigos, que é muito legal pra mim, gosto muito de estar com eles, assim, até não gosto muito de estar online porque eu gosto de ver as pessoas, assim, conversar, dar um papo e gosto muito disso. O meu preferido, assim, seria teatro na cantina porque no teatro consigo me expressar, assim, ser outra pessoa e na cantina, assim, ahhh, que no momento, assim, do lanche, do falo, do ali, ah, vamos descansar, sabe? Mas eu acho que é isso. Olha só. Tá.